E aí galera, beleza ou não? Trouxe mais uma botinha aí pra vocês dão uma olhada. Essa aqui é a Tenerê 250, 2016. O que mudou em relação ao mais antigo? Mudou o painel, que agora é todo digital. A bichinha flex e a traseira, que foi o mais bem-vindo de tudo, né? Que agora ficou bonita, né? Que a traseira era bem feinha. Até tem uma dessa com a traseira mais antiga. Agora a lanterna em LED e tem essa alça de metal aqui que ficou bem bacana. Essa motinha, cara, muito boa. Motor dispensa comentários, né? É o famoso da Fazer 250, que é praticamente inquebrável, né? Lógico, cuidando do jeito que tem que cuidar, tratando do jeito que fazemos as revisões corretas. E muito econômico, né? Pra viajar aí num cruzeirinho de 100 a 120, essa moto é perfeita, galera. Uma moto feita pra estrada mesmo, né? Lógico que não é pra correr muito, porque ela é 250. Mas, pra quem não quer correr, a moto é muito boa. Valeu! Fui! Pra vocês verem a lambretinha aí, ó. Top! Tchau! 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 Tchau!